Sejam bem-vindos ao meu canal. E eu queria contar uma história pra vocês que é muito interessante nas minhas aventuras com o meu super-herói, o Supertinga, na África. Que ele é um super-herói do Brasil e do continente africano. Entre as muitas andanças que eu tive lá, eu conheci um reino. Porque a África tem muitos reinos. E aí eu conheci um reino que não tem dinheiro. Acreditem, um reino que não tem dinheiro. E eu fiquei pensando assim, eu vou gravar esse reino. E aí por quê? Porque é um reino que não tem dinheiro, não tem nada. E eles aboliram o dinheiro por causa dos problemas que eles tinham. Só que rapidamente eu percebi que a minha ideia era totalmente perversa. E voltada ao dinheiro, olha só o que o dinheiro faz. Porque assim, eles viviam em paz e harmonia. Eles não tinham dinheiro. Então não tinha como ter inveja, roubo, assalto, nem nada. E aí a minha ideia podre era assim, vou gravar esse reino. Para ganhar like, dinheiro, mais festivais, sei lá. E aí eu percebi que o mundo deles é um mundo perfeito. E é tão perfeito que as pessoas que saem de lá, elas largam tudo e voltam para lá. Porque é um mundo de segurança. Um mundo que a gente não tem aqui. O nosso mundo de dinheiro é podre, é sujo. O mundo é uma nojeira. O nosso mundo é podre. Por isso que eu deixei assim e conto essa história. E aí E aí Obrigado.